E aí galera, tudo bem com vocês? Todos tranquilos por aqui na paz. Galera, vocês já pensaram se é comum na universidade o amigo pegar a ex do amigo? Hum, será que é interessante isso? Será que acontece isso? Será que pode? Será que pelas regras pode? Regras sociais, será que pode ou não pode? Ou pega muito mal? Não só necessariamente ex de amigo, amigo do peito. Não, não só necessariamente galera, de colegas também. Será que pega mal? Hum, é isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa aqui. Eu conheço pessoas que passaram por isso, por essa situação. E de repente, galera, tem alguns casos que bate um tesão muito maior na mina. Só de saber que tá pegando o colega daquele cara lá. É, ainda mais quando ela quer se vingar. E o inverso também, galera. É, quando no caso, a mina, não, o cara, tá pegando a mina lá. A colega, a amiga. E ele quer se vingar. Ele quer se vingar por quê? Porque ela que terminou ou fez alguma coisa e o cara tá sentindo pra caramba. Então, os ambos os casos acontecem, galera. Eu só tive experiências mais com amigos que um pegou a ex do outro. De meninas, não conheci muito, galera. Mas deve ter, deve ter aos montes. Então, beleza. E como será que deve ser o clima depois que pega? Sabe? Nos grupos de WhatsApp, sabe? Grupo de amigos. Como é a relação? Será que pega bem? Será que fica bem? Será que os outros amigos vão zoar? Ah, vão! Muitas vezes, galera. A galera não perde a piada, mas perde o amigo. Ou perde o amigo, mas não quer perder a piada. É, baby. Não tá nem aí. Tá, beleza. No WhatsApp, realmente, fica aquela zoação padronizada. Tá. E agora, no dia a dia? Será que aquele lá que tava namorando, que teve a ex pega pelo colega, será que fica lá de boa com a pessoa? Vai lá, vai comer junto no bandejão? Será? Galera, às vezes passa um tempinho, passa um tempinho, e depois ela começa a se abrir mais. Sabe? Porque sabe que era só uma ex. Acabou. Beleza. Você vai ter que ver junto. E às vezes também passa. Passa aquela emoção, aquela vontade de ter mais tesão com o amigo do outro. Tá. Se você conhece histórias assim, quer deixar o seu comentário? O que é que eu falo mais sobre isso aqui? Deixa o seu gostei. Assina o canal também e me siga nas redes sociais. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Até mais.